Tchau, fei. Movimentação, os olhos de trás de volta, fica... Que isso? Tá girando, girando. Coroca, cê... Tá com licença, nega. Não, tem alguém mexendo com só o Nequinho? Me fala quem é. Me fala quem é esse nega da caralho. Que eu vou dar uma cotovelada na boca. Carreira musical tem coisas grandes vindo por aí. É. Envolvendo banda, né, backing base. Vocês tão falando sério que vocês acham aí o parecido com esse 30 apaiado aqui, mano? Tá, mano. Vai ser uma voz e vai ser uma coisa... Caralho, ele tá parecendo uma... Mano, ele tá parecendo uma guitarra Les Paul. Que o Slash estrafalhou no palco, mano. Do Rock in Rio 2012. Pelo amor de Deus, cara. Vocês tão só falando sério que eu pareço com esse 30 apaiado aí? O cara tem cabelo? Oh, meu Deus. Porra, gente. Segue o exemplo do Tio Beatle aqui, caralho. Ah, mano. O que é isso? Mano, se ele ganhar... Se ele ganhar agora, ele não é o... Não vou falar nada, chefe. Eu não vou falar nada. Você é perfeito do jeito que você é, tá bom? Você é perfeito. Melhor tipo de pizza que você pode pedir. Calabreso com borda de cheddar, tá vendo? Olha a borda. Lobo, minha bola esquerda, caralho. O cara é mó meme ambulante. Não fode, porra. Tá de sacanagem. Tu não... Tu não... Tira o soneca da boca. Tira o soneca da boca. Tá maluco? Vai mostrar a porra do cu na internet. Bota uma melancia na cabeça. Pra ver se pega viewer. Tô ficando puto já, cara. Tá ligado? Que o bagulho tem que ter limite. Tem que ter limite. A partir do momento... Fernando Pereira, sou muito seu fã. Como você se sente sendo uma celebridade e, na internet, pioneiro na criação da música independente? Explica pra gente o final da música... Olha o tempo aqui em cima. Foca tudo. Skill, ataque básico. Olha o tempo. Sete. Quanto da vida do Cristal, Léo? Dez mil. Quatro. Três. Dois. Um. Vamos, vamos, vamos! Vamos! Sim, gente. Eu estou no Flow agora, cara. Como vocês podem ver. Agora eu vou ter que aguentar a cada dois minutos alguém falando que tem uma pessoa parecida comigo no Flow. Ai, uma porra de uma cobra, Galaxy! Muito gentil. Meu namorado tá no chat, ele passou mal por convite. É Matthew. Matthew? Ei, Matthew, come with your girl, Gabi, and I guarantee you, te garanto, vocês vão ter a great time, vocês vão se divertir muito, tá? Tá aí, pronto, ela ganhou um abraço. É isso aí, um abração, Matthew. Matt, como é que você chama ele? Matt? Matt. Matt, all right. Bom. Manobra evasiva. Manobra evasiva. Manobra evasiva. Manobra evasiva. Manobra evasiva. Relaxa, 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 confia, 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 confia. Manobra, tá muito perto do chão, Alan. TAMO! Eu quase entrei no túnel. O cara caiu também. Ah, não, não caiu não. Deus do céu. Eu tô vivo, eu tô vivo. Não, foi bom, foi bom. Vamos embora, vamos. Cara, eu quase cheio na cadeira, tá muito... Oi, Chofa. Chofa tá no chat dele, cara. Deixa eu dar aqui pro Chofa. Chofa, você é o precioso, Chofa. Você é o precioso, Chofa. Na lateral aí. Lateral, lateral. Mata, mata, mata. Fora-se. Deixa a hackear, eu acho que eu não hackei. Chegou, foco! Que isso? Ele confia, bateu! Calma, calma, calma. Ainda tô voando. Calma, ainda tô voando. Calma, calma, calma. Calma, tô voltando, tô voltando. Confia, confia, confia. Fui, confia, confia, confia. Fui, confia. Futei, o cara pegou tudo já, véi. Que é isso? Uai! Que é isso? Isso aí foi Ghost. Ah, Jesus! Starling 1, tá sob invasão. E aí, beleza. Sem volta pra casa. Sabe o que que eu sou? Eu sou a favor sabe do que aqui nesse filme? Pra deixar a nerd tonteado. Que ele morra. Morreu. Morreu, garoto. Pô, combina bem, né? Sem volta pra casa. Não vai voltar pra casa. Vai morrer. Vai morrer. Morreu. Morreu, porra. Morreu pro homem de areia. Entrou areia por tudo que é lado. Areia pra caralho. Morreu. Só vai existir agora os outros. Tem que ser essas porra, irmão. Pra dar um choque no sistema dos caras. Matei, matei. Sai, saindo. Pra acabar o destaque da guia. Ó. Eu dirijo. Aqui eu dirijo. Olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho. Olha o tamanho. É doido. Tanto contrair. Parece uma tora. Parece uma tora. Uma tora de pau-brasil. Mano, a Ireria tá camperando o portal, velho. Mano. Camper tá no... Isso aí fica durante a live fazendo... Eu não quero matar a luta. Eu quero tocar o meu Q nela. Olha. Caralho, que isso. Cediu. Eu vi, eu vi. Cara, vai tomar no cu, mano. Que porra é essa? Tem uma pique se tancando esse aqui, velho. Vai se foder, velho. Caralho. 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 Ei, bro. Helicóptero Zecu. Cadê? Eu levanto, Alan. Que isso? Nossa, eu comecei a fazer... G, 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 G. Nossa, tem um helicóptero. Vamos embora. Sim, porque... Mas aqui tá 0.9. Porque esse 0.9, tu tem que diminuir 15% de taxa que eles cobram no marketing. Graças. É porque 0... É porque 2 de 136 dá 272 de MP. Calma, calma. Você tem um de 266. Eu tenho 3.900. Mano, faça porra que eu falho, filho da puta. Porra. Tá sendo teimoso, cara. Bora. Seis balas. Nossa, se isso foi um bait, eles são um gênio. Última rodada antes da troca. Gastem tudo. Não ligamos com nada. Tenta morrer mais safe aí, cara, pro da resto. Gente, é verdade. Luizão, estou encurralado, men. Morto. Luizão, banquei uma... Oh, oh, oh! Tem ninguém aqui no caso, né, mano? Tem sim, cara. Ali, ó. Ah, me hackearam, me hackearam. Vazei, 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 vazei. Vaza, 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 vaza. Solta, poderzinho. Mano, ele te matou de novo, né? Ele não matou, cara. Ele é... Ele é... Ele é... Vai, o furacão, cara. Horroroso. Horroroso. Que criclo isso, cara. Para de jogar de horroroso, cara. Caraca, horroroso. Você que é o hipilante jogando esse jogo, mano. Pelo amor de Deus. Um espanto, um espanto. Me faz mal, velho. Essa fight, o pai jogou. Essa aqui, teve alguém que brilhou. Vou deixar os dois morrer. Relaxa o vídeo. Para de rir lá. Obrigada por você nos prestigiar aí na live. Aconteceu alguma coisa? Tirar a Yaya daqui? Vou pra Brasília. Vem, digital. Vem. Me dá um beijo. Deus abençoa. H2M. Para! Eu perdi minha live, velho. Coitadinho. Eu entendi tudo o que você... Não que seja barato viajar. Mas não viaja agora, não. Não viaja agora, não. O euro... Ah, ah. Quanto que tá? Um, eu, tu, BRL. O euro a... Opa! Viajar, comprar, realizar, sonhos. Viaja sim! Meu Deus! Como eu tava dizendo, gente. Viagem. Viagem sim. Eu tava dizendo exatamente isso agora. Viagem. Enfim, como eu tava dizendo, tá ótimo pra viajar agora, gente. O euro a 6,26 é o momento certo! Tá? Caralho. Pô, tá muito em terceiro, hein? Dá pra gente pegar o primeiro pelotão aí, né? Ai, ele tá chupando. Me achou os bancos. Que isso? O cara, mano, me matou. Começou a me chupar ali no chão, mano. Ó, ó, olha. Que que é isso, cara? Viu, Bré, pro Sam. O véio ficou animado. Ter filho é muito, 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 muito bom. Vamos lá! Vamos lá! Olá, Josefa. Olá, Josefa. Aô, Josefa. Vamos lá! Vamos lá! Esses acervos são a melhor coisa da internet brasileira dos últimos tempos. Pô, é muito bom, meu irmão. O do Ailton Crenat. Bora, amigos! Fazer um esquadzinho com o Fer? Bora, blá 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 blá. O Fer tá aprendendo a jogar pub, ele quer que você ensina ele. Eu, mas eu, porém. Ele que quer me ensinar, pô.